Meu nome é Maria Augusta Mundim Vargas, sou professora aqui da Universidade Federal de Sergipe e aqui hoje eu estou participando da pequena grande história desse simpósio, porque eu participei do primeiro. Então a gente está fazendo história e pensando naquele amanhã. Hoje eu participei da mesa de dimensão social e mobilização, mas eu não gostaria de falar da dimensão social e mobilização, mas sim do que eu acho que é importante desse fórum das instituições de ensino superior e do papel das universidades, das instituições de ensino superior dentro desse comitê, porque foi uma abertura que o comitê fez para as universidades de forma a discutir várias temáticas, vários segmentos de uma bacia hidrográfica, dentre eles a dimensão social e a mobilização. Mas o mais importante é como que as universidades vão agir perante as suas comunidades da Bacia Hidrográfica São Francisco de forma a auxiliar e cada vez mais melhorar a atuação do comitê. Então eu acho que esse é o papel desse fórum e esse é o papel desse simpósio, que venham mais simpósios que contribuam com o comitê. Legenda Adriana Zanotto